O treino noturno, pessoal, é uma coisa que, pra mim, há 20 anos atrás, eu lembro que eu nadava pelo Vasco da Gama, treinava aqui em Campinas, e nadava pelo Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Era atleta de piscina na época, e eu ia pro Rio de Janeiro direto, porque a gente ia competir, ia nadar no campeonato carioque e tudo mais, né? Era contratado do Vasco. Na época, eu andava 50, 100 livres, 200 livres. E a gente viajava muito, fui 15 vezes pro Rio de Janeiro. E aí, toda noite, a gente, moleque, molecada, tinha 17 anos na época, foi no ano de 2000, se eu não me engano, 99 ou 2000, tinha 17 anos, e aí, putz, acabava a competição, eram competições de dois dias, normalmente, acabava a competição, a gente ia pra praia, porque o Vasco, lá, na época, Eurico Miranda, pagava o hotel Beira Mar pra gente na praia de Copacabana, chegava a noite, juntava todos os atletas, eram 250 atletas que tinham, em geral, viajavam ali 100, 150 por vez, por prova, e a gente ia pra praia jogar bola, né? Porque aí tinha lá, tinha o pessoal que era polo do Rio de Janeiro, tinha polo do Paraná, tinha polo da, de Brasília, tinha polo aqui de Campinas, né? Então, eram, a equipe, na verdade, era do Brasil inteiro, espalhado, o Vasco comprou vários atletas, enfim, só explicando. Aí, acabava o jogo de futebol, eu olhava aquele marzão de Copacabana à noite, e falava, cara, jamais que eu vou entrar num mar desse à noite, mas nunca. Eu ia molhar o pé, eu já morria de medo de ter um tubarão ali, um peixe que pudesse morder meu pé. Era literalmente assim. Acabava, acabava o... Eu tenho 37, eu tenho 37 anos. Não tenho 47, não. Tá perto dos 30, hein? Eu tenho 37. Na época, eu tinha 17 anos, né? Bom, aí, eu falava assim, mas nunca que eu vou nadar nesse mar à noite, né? Escuro. Aí, vamos todo mundo pular na água, depois de jogar futebol, né? Tudo suado e tal, vamos pular na água. Aí, a galera ia lá, pulava na água, e o Samir lá, só até a canela, né? Só até o joelho. Minha avó sempre falou, vai até o joelho. Mas que o joelho é perigoso. Então, ia até o joelho. E à noite ainda, ia até o joelho, achava que ia ter um peixe pra morder meu pé ali. Sei lá, um tubarão, um pitú, sei lá. Bicho podia morder. Isso é, eu morria de medo, e nunca imaginei que poderia ser possível nadar à noite até conhecer a maratona aquática, até conhecer águas abertas. Uma pessoa até perguntou, mas pra que nadar à noite? Porque é uma experiência diferente, é uma experiência incrível, é uma oportunidade diferente de você se conhecer, de você conhecer o meio de um ângulo diferente, de você controlar seus medos, sua ansiedade, seu receio. Enfim, é uma baita oportunidade nadar à noite. Então, assim, não tem porquê sofrer se quer nadar à noite ou não. Ah, putz, eu não tenho vontade de nadar à noite, então eu não sirvo pra ser maratona. Não tem nada a ver, né? Tem gente que quer, tem gente que não quer. Então, vou falar os pontos principais dessa vivência de nadar à noite, né? Porque quando eu fui nadar à noite a primeira vez, é porque eu ia fazer uma prova, que era o canal da Catalina, era à noite, né? E... eu precisava treinar à noite, porque eu nunca tinha caído no mar. E aí eu chamei o Renato, da Navegantes, né? Que é a equipe do Rio de Janeiro. O Renato, ele fazia os treinos noturnos com a galera dele. E eu falei assim, ô Renato, cara, quando você é um treino noturno, ele me convidou. E aí foi uma galera, era um barco, a gente tava, acho que, uns 15 atletas. Cara, na hora de pular na água, mas, nossa, mas me deu uma ansiedade, me deu um medo. Foi uma mistura de tanto sentimento, assim. A sorte é que tava com mais gente perto, porque foi uma sensação, assim, completamente diferente de nadar uma prova normal durante o dia. Completamente diferente. Tinha vezes que eu ia nadar à prova de manhã que eu tinha medo, que eu tinha receio, porque, né, como eu já falei outras vezes, eu tenho medo de peixe, tenho medo do que pode aparecer ali do fundo. Eu tenho assim mesmo, mas ele já é controlado. Agora, à noite, eu nunca tinha vivenciado isso. E aí, fui nadar à noite e foi uma mistura de sentimento, assim, incrível. Sorte que tinha um monte de gente perto, então eu ficava perto de todo mundo, falava, bom, quanto mais gente por perto, menor a chance de eu ser atacado, né, por algum peixe. É mais gente pra dividir o risco aqui. Sempre penso assim pra essa matemática, né. E aí, pô, nadei, passei mal pra caramba, fiquei enjoado, vomitei, tive que subir no barco, enfim, foi uma experiência completamente diferente do que eu já tinha vivido. Mas foi muito legal, foi muito legal, foi muito gratificante, foi muito importante, porque depois eu fui fazer a Catalina, a prova da Catalina é da Ilha de Santa Catalina até o continente dos Estados Unidos, até Los Angeles. Foram 8 horas e 45 de provas, a gente larga às 11h30 da noite. Então é a noite inteira nadando, né, e depois das 11h30 até as 5h da manhã que começa a clarear e depois, aí depois melhora, depois começa a clarear. E aí essa sensação de você estar à noite pra amanhã é uma delícia, é uma energia diferente, parece que você está começando a prova. Então tem muitos prós, altos e baixos, vamos dizer, não é nem prós e contras, muitos altos e baixos. A hora que você cai ali que você está nadando à noite, você fala, puta que legal, cara, estou nadando à noite, uma oportunidade diferente, é muito legal, puta, eu consigo sentir mais o meu lado, eu consigo perceber mais o meu movimento, né, é uma, você entra dentro de você mesmo, né, você começa a se autoconhecer, a conhecer coisas que você não imaginava que você pudesse sentir. É como se você nadasse com os olhos fechados, você fecha os olhos e sai nadando. Você começa a perceber coisa que quando você está com o olho aberto você não, você não consegue perceber. E aí, nadar à noite é isso. Só que de repente no meio da noite você fala, cara, que tristeza, não vejo uma luz, não vejo nada, é triste isso aqui. E aí passa algumas horas, pum, sai a luz do dia, você fala, nossa, a luz do dia, que maravilha, que coisa gostosa que é isso aqui, que energia, e aí começa a prova de novo. Então assim, é espetacular o que a natureza proporciona e promove pra gente. porque são sensações que a gente leva pro nosso dia a dia. Imagina você sair na rua durante a pandemia agora, às 11 horas da noite, meia noite, que tá tudo fechado, não tem bar, não tem nada aberto, graças a Deus, não tem que estar mesmo. Mas você imagina você sair na rua, sozinho. Esquisito, né? Você vai ficar com medo de cada esquina, de cada coisa. Agora, quando você sai num carnaval às 11 horas da noite, que tá todo mundo na rua, é uma energia legal, tá todo mundo ali. Então assim, o que você passa dentro da água, você vive fora da água. E isso é muito legal, né? Fazer essa junção do que a maratona aquática proporciona pra gente dentro da água e o que a maratona aquática proporciona pra gente fora da água. Os seus objetivos, o seu planejamento, os seus sonhos, a sua paixão, tudo isso envolve o seu dia a dia de trabalho, o seu dia a dia da família e tudo mais. A maratona aquática é isso, né? Ela envolve tudo isso aí e você nadar à noite é uma experiência que vai agregar também pra sua vida. Então vamos lá. Falando da parte mais técnica do nado noturno, né? Primeira coisa, segurança. E segurança é uma coisa que é um aspecto que cada vez mais quando eu vou em provas acompanhar atletas, quando eu vou fazer simulados com atletas, eu aprendo, eu percebo que falta alguma coisa que dá pra ser mais seguro, né? Então primeira coisa, light stick. O que é light stick? Sabe aquele bastãozinho de balada? Um bastãozinho que tem verde de frosforescente, amarelo e tal? É um bastão. Chama light stick. Você quebra esse bastão e ele começa a brilhar. Esse light stick é obrigatório o atleta usar. Coloca na borrachinha do óculos. Ah, mas eu gosto de usar a borrachinha do óculos por dentro da toca. Nesse dia de nadar à noite vai ter que usar fora da toca. Ou dar um jeito de amarrar. Porque é a única forma, a única forma que eu vejo do barco ou do caiaque do seu apoio de segurança te enxergar. Precisa ter. E mesmo assim precisa ter alguém por perto. Olha lá, a Carol acabou de entrar aí. A Ana Carol Morelli, nossa preparadora física e técnica também da assessoria, ela estava comigo no barco nos 72 quilômetros do Zé. A gente viu o sol, a gente saiu à noite, viu o sol nascer, viu o sol se pôr. A gente saiu na quinta noite e chegou no sábado de manhã. Incrível o que os caras fez. Incrível o que a gente viveu naquele dia, foi muito legal. Então, e ela tem essa experiência aí que eu estou compartilhando com vocês. Então a segurança, light stick, primeira coisa, o atleta tem que ter esse light stick na toca, tá bom? De preferência, na hora de amarrar o light stick, um negocinho assim, cuidar para não deixar com a cordinha solta, porque senão ele fica balançando, aí fica batendo no pescoço, bate na orelha, bate na cara, né? Então deixa ele bem preso aqui na borrachinha do óculos, assim, que fica mais confortável. Mas tem que ter o light stick, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, o apoio que está no barco ou o apoio que está no caiaque, lanterna de cabeça. Eu fui fazer o apoio uma vez para o Marquinhos, Marcos Campos, numa represa, e falei assim, ó, maravilha, represa, né? Qualquer coisa eu paro numa margem, né? Saí com a minha lanterninha, uma lanterninha normal, de mão, né? Saí com o meu cronômetro, não dá para enxergar nada, né? Precisava iluminar com a lanterna. E boa. Saí remando, falei, já conheço a represa, né? Saí remando, pá. Fomos até, ele nadou naquele dia, acho que uns 24 km, 25 km, nadamos uns 12 km, e aí na volta, voltando assim, eu falei, caralho, aquela luz que estava acesa ali, eu não vi. Tinha uma luz acesa na volta, mas lógico, né? Eu vi a luz de uma casa que estava acesa na ida, só que na ida era 9 horas da noite, 8 horas da noite. A hora que a gente voltou era 2 horas e meia, depois a pessoa foi dormir, apagou a luz, né? E aí? Como é que eu vou me guiar? Por uma luz de uma casa, né? Falei, nossa, cara. Puté, agora onde eu estou? E estava perdido no meio da represa. Marquinho parava para hidratar, e aí tudo bem? Eu falei, ah, tudo beleza, cara. Tudo beleza, estamos indo aqui, tudo certinho. Mas eu estava perdido na represa. Perdido. A sorte minha é que eu estava com o meu celular, e na época já tinha o Google Maps, e aí eu abri o Google Maps, e aí eu consegui me localizar na represa, porque eu já conhecia a represa pelo mapa. Isso foi minha sorte. A primeira sorte que eu tive foi essa, né? E aí eu consegui me localizar, e consegui chegar. Pelo contrário, eu ia me perder na represa à noite, porque eu não coloquei nenhum ponto de referência, nenhuma luz, nenhuma lanterna, nem nada. Então, tem que ter pontos de referência fixos e que vão estar ali o tempo todo. pelo contrário. Se cai uma neblina, por exemplo, à noite, eu num caiaque no meio da represa com o meu atleta nadando, aí cai uma neblina à noite. O que eu faço? Paro na primeira margem e espero quem? O quê? Se eu não tiver celular com sinal, sinal com celular ali. É perigoso, né? Então, a gente tem que pensar em muita coisa na hora de fazer um treino noturno, ou na hora de fazer uma prova noturna, né? Lightstick na cabeça de todos os atletas. Lanterna de cabeça, pra você poder enxergar seu cronômetro, poder enxergar seu caiaque, poder enxergar seu barco, poder enxergar o atleta. Não precisa ficar o tempo todo com a lanterna acesa, porque quando você olha pro atleta, atrapalha, né? Aquela luz no rosto atrapalha bastante. Mas tem que ter a lanterna pra você poder mexer na hidratação, pra você poder visualizar ali seu cronômetro, suas coisas, né? Então, isso é muito importante. Terceiro, ter a lanterna de mão. A lanterna de mão é uma forma de você dar sinal pro seu atleta. Girando, mexendo, né? Movimentando. Ah, é hora de hidratar. Então, é pra girar. Ah, é hora de aproximar mais do caiaque. É chacoalhando pra cima e pra baixo. Ah, é hora de acelerar. Mexe pra frente e pra trás. Enfim, é muito importante que tenham esses apetrechos aí. Então, lanterna de mão. Quarto, apito. Apito. Vai que acaba a bateria da sua lanterna, né? Primeiro, você tem a lanterna de cabeça, tem a lanterna de mão. Ótimo, já melhorou bem. Aí, você tem o apito pra dar o sinal sonoro. Apita. Pode ser o apito pra parar, pode ser o apito porque tem um galho. Enfim, qualquer coisa. Terceiro, quinto, rádio. Ao invés do celular, porque celular e água não combina muito, né? Ainda mais esses celulares de hoje em dia. Caiu na água, já era, né? Já perde o celular. Então, o celular é muito importante ter. É muito importante estar seguro ali. Eu sempre vou com aquela capinha que show, né? Já virei do caiaque, não deu nada, mas arriscado. Agora, um rádio é muito importante. Pra que serve o rádio? Pra você se comunicar com quem está dentro do evento, ali, os barcos e caiaques que estiverem dentro do evento. E, principalmente, com alguém externo. Porque se acontece alguma coisa ali no meio da represa, do mar, você passa o rádio, olha, chama a ambulância, aconteceu tal coisa aqui, precisa rebocar, ou se não, chama um barco rápido, aconteceu alguma coisa, tal coisa, e aí dá tempo do resgate chegar. Né? GPS. É importante que tenha um GPS. Os celulares, hoje em dia, já vêm com o GPS, né? Consegue ter essa identificação. E aí você avisa uma pessoa externa. Um parente, pai, mãe, irmão, amigo, qualquer um fala, olha, eu estou indo para a represa essa noite, vou fazer um treino ali das 10 até as 4 da manhã, e qualquer coisa, cara, se eu não aparecer, fica de olho no meu GPS, mas, assim, coloquem essa segurança que é muito importante, né? Colocou aqui o spot, né? O spot, com certeza, o pessoal do Alô Respirit, né? O João usa o spot. É um pouco mais caro, é um investimento um pouco mais caro, mas, com certeza, vale a pena, né? O spot tem alguns outros tipos de GPS que eu não lembro as marcas, né? Mas, é, com certeza, é importante, Terceiro, Tarciso, né? Obrigado aí pela, pela dica aí, Terceiro. Então, tudo isso é muito importante na hora de você fazer um treino noturno ou levar alguma pessoa. Aí, uma coisa fundamental é ter o apoio, ou um caiaque, ou um barco. O barco, ele é rápido, ele é importante, o barco. Porém, numa prova noturna, o barco se torna um risco. Porque, se tem muito atleta na água, o barco, ele pode ser um risco de passar por cima do atleta, de bater na mão do atleta com o motor. Muita coisa pode acontecer. Já aconteceu isso de dia, em prova, já teve atleta que foi atropelado por barco em prova, porque o mar estava agitado. O mar não, porque o lago, né? O lago estava agitado. Então, isso pode acontecer. Então, muito cuidado. A prova noturna, ah, legal, o desafio é noturno, quanto menos luz, melhor. Não é assim, né? Quanto menos luz, melhor não, né? A boia tem que estar iluminada, os barcos tem que estar iluminados, o caiaque tem que estar iluminado. O que está externo, tem que estar iluminado. É uma prova, tem gente na água, é ser humano, tem vida ali na água. Quer fazer um desafio à noite, no escuro? Vai sozinho. Vai sozinho com o seu caiaque, com o seu barco ali, vai estar bem escuro. E mesmo assim, o barco e o caiaque tem que estar iluminado. Porque não adianta também se jogar num desafio e morrer, né? Não adianta nada. Você fala, ah, vou me desafiar, estou dirigindo na estrada, vamos lá, agora estou numa reta aqui, pum, vou desligar a lanterna. Quem nunca fez isso, né? Eu já fiz isso, desliga a lanterna. Aí desliga a lanterna, você não enxerga nada na sua frente. Puta desafio legal. Aí eu conto até 5, 1, 2, 3, 4, 5, pá, liga a lanterna, assim, agora vou tentar 10. Aí vai lá, dirigindo, apaga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pá, liga a lanterna, uuuh, beleza. Até a hora que vai chegar uma curva e vai passar reto, né? Ou senão vai achar que está indo reto e vai para fora da estrada. Então tem coisas, tem desafios que não valem a pena porque podem tirar a nossa vida, né? Então analisem muito bem a prova, o desafio, ou o simulado que você vai organizar, o treino que você vai organizar. analisem muito bem a segurança que é um aspecto fundamental. E mais uma vez, muito cuidado com os barcos. Se for colocar barco, coloca barco que tem protetor de motor, né? Que o atleta bate a mão, mas não bate a mão direto na hélice, né? Tem um protetor ali, porque pode acontecer. E de preferência, no desafio noturno, coloque os barcos de segurança, os barcos parados. Não fica se deslocando. Coloca bastante caiaque na água que o caiaque, se passar por cima de algum atleta, machuca menos, né? E o caiaqueiro, ele está mais próximo da água. É mais fácil de visualizar, mais fácil de controlar. Então, assim, muito cuidado com isso. É uma segurança importante. E luz, moçada. Luz de cabeça, luz no caiaque, light stick no caiaque, né? Aquelas luzinhas de balada lá que eu falei. Normalmente, essas luzes aí, vocês conseguem comprar na... No Amazon, vocês compram bem barato. Eu acabei de comprar 100 light stick por 250 reais. Saiu 2,50 cada light stick. É um mais compridinho, né? Que é o melhor. Tem uns pequenininhos de pesca que não é muito bom. Não dá pra enxergar quase nada. Você vai em loja de pesca, uns pequenininhos. É uns bastãozinho maior mesmo, que usa mais em festa. Na Amazon, vocês encontram, por 2,50. Já achei por 10 reais um light stick em loja. Na Decathlon, se não me engano, já paguei 9, 10 reais. E pela Amazon, você paga 2,50, né? Quantidade mínima. Lá tem acho que 50, de 25, 50. É de 25, 25. Enfim. Então, light stick não pode faltar. Light stick, lanterna de cabeça, lanterna de mão, GPS, apito, avisar alguém externo. Iluminação nos caiaques, iluminação nas boias, iluminação externa pra ter ponto de referência pro atleta se for fazer uma prova ou simulado. Beleza? Segurança. Primeiro lugar, segurança. Ah, como é que eu vou nadar à noite? Não importa ainda. O que importa é a sua segurança. Tá bom? Agora vamos pro resto. Adaptação ao sono. Vai nadar à noite? Precisa estar adaptado ao sono. Porque chega uma certa hora da madrugada que a energia faz assim, a gente dá uma quebrada mesmo. Quem já nadou de madrugada sabe. Tem um certo momento ali, não dura muito tempo não. Às vezes é meia hora, 45 minutos, uma hora que você fica meio molão. E às vezes você nem percebe. Você percebe pela média. Uma vez eu estava fazendo um simulado na piscina de seis horas. na piscina. Eu comecei a nadar às dez da noite. Dez, onze, meia noite e uma. Quando foi duas da manhã. Eu estava segurando uma média ali de um em vinte, um em vinte e um. Estava bem. De repente a média foi para um vinte e seis, um vinte e sete. Para cada cem. Eu não percebi isso. Foi bem atípico para mim não perceber. E eu percebi olhando. Eu falei, caralho, caiu, mas eu estou fazendo a mesma força. E depois de uma hora, uma hora e pouco, a média começou a cair de novo. começou a melhorar. Então, o corpo sente isso. O corpo é uma máquina. O corpo é uma máquina. Se você sai, por exemplo, do A1 para o A3, se você não faz uma progressão para chegar no A3, muitas vezes, na maioria das vezes, o atleta dá uma quebrada. Ele não consegue sustentar muito bem aquele A3. Por quê? É a mesma coisa que você sair da primeira marcha para a quarta marcha do carro. O motor ali do carro, ele não entrou no giro da quarta marcha. Ele estava no giro da primeira, ele não conseguiu entrar no giro da quarta marcha. É a mesma coisa que acontece com a gente. E o sono é a mesma coisa. Está nadando ali, de repente, pum, dá aquela baixa porque o organismo está acostumado a dormir naquela hora. Então, adaptação ao sono é muito importante. É como se fosse um progressivo na hora de nadar. Adaptação à alimentação, outra coisa fundamental. Quem come duas horas da manhã? Quem vai para a balada e sai com uma larica, né? Outras coisas aí, né? Mas, normalmente, às duas da manhã a gente não come, né? É raro a gente comer. A gente vai jantar, tem gente janta à tarde, tudo bem. Mas não duas da manhã não é muito comum. Se for comum, maravilha, já está acostumado. Mas fazer essa adaptação à alimentação é importante. E como é que a gente faz essa adaptação? Em treinos. Se vai fazer uma prova noturna, vai ter que fazer treino noturno e fazer essa adaptação. Chama a nutricionista, fala que vai nadar à noite, o que pode ser consumido, o que é legal, o que não é legal, né? E fazer essa adaptação. Outra coisa muito importante para a segurança e também até para vocês se sentirem mais confortáveis. Conhecer o local de manhã. Você vai nadar à noite naquele local, vai de manhã e vê como é que é o local. Procura não ir assim de bate-pronar, vai ter uma prova noturna na represa X. Aí você pega seu carro, uma hora daqui, pertinho, você pega seu carro e chega lá à noite. Você nunca viu a represa, nunca viu nada. Não é legal, né? É a mesma coisa que você entrar na casa de alguém com a luz apagada, né? Você não conhece, você sai tropeçando as coisas, sai trombando, né? Você não fica tão confortável. Ah, ó, entra em casca, tá, tá, a luz, não paguei a conta de luz aí, ó, mas entra aí e fica à vontade, você sai trombando, né? Então, assim, conhecer o ambiente de dia, você visualizar o ambiente faz muita diferença. Você sente mais seguro, sente mais preparado, né? Sente uma confiança maior. Então, isso também é muito importante. Esteja preparado para ter medo, para ter claustrofobia, para ter ansiedade, para ter angústia, porque nadar à noite acontece muito tudo isso, né? É noite, é uma energia meio pesada que tem à noite, né? Então, é bom estar preparado para tudo isso. Ah, mas eu não tenho, eu tenho medo, não vou porque eu tenho medo. Mas essa é a ideia. A ideia de nadar à noite é você ir lá para aprender a controlar o seu medo, né? Imagina, ah, eu não vou morar na casa que eu moro porque eu tenho medo de ser assaltado. Putz, cara, assalto hoje em dia, né? Complicadíssimo isso a gente falar, né? Mas se a gente for ter medo de assalto hoje em dia, não fala mais nada, né? Não sai nem na rua, né? Infelizmente, né? Mas é a realidade. Então, assim, a gente sempre vai ter medo porque o medo é o que não mantém a gente vivo. Se a gente não tiver medo, o que a gente faz? Morre, né? Não fora. Ah, o bicho está vindo lá. Ah, não tem medo não. Aí vem o leão, opa, mata você, né? Agora, se você tem medo, você corre, você foge, você faz alguma coisa. Alguma reação você tem. Você conversa, você troca uma ideia, fala, não, não, calma. Toma tudo aqui, ó. Então, controlar o medo, controlar a ansiedade, controlar a claustrofobia, controlar a angústia. A ideia de nadar à noite é essa. Eu comecei a nadar na maratona aquática, um dos motivos foi esse. Eu ia para o mar e eu não passava da linha do peito. Minha avó falava para não entrar nem até o joelho, mas eu ia até o peito. Mas eu não passava disso sozinho. Quando meu pai ia, eu ia com ele e mesmo assim, quando vinha aquelas ondas grandes, eu gritava que nem um louco na onda, achando que gritar ia espantar o que tivesse dentro da onda, né? Coisa de maluco, né? Mas eu gritava, porque eu tinha medo. Até hoje, se eu vou nadar sozinho no mar, eu tenho medo, mas eu controlo o meu medo. Eu consigo nadar. E muitos atletas são assim. Continuam tendo medo, mas conseguem nadar. Conseguem entrar, conseguem controlar a angústia, conseguem controlar o medo, conseguem controlar a ansiedade. Ansiedade é uma coisa que, poxa, se você consegue controlar isso à noite, imagina de manhã. Olha o benefício que você vai ter para a sua prova de controle de ansiedade, né? Então, tudo isso é muito legal para andar à noite. Então, esteja preparado para passar por isso e coloquem do seu lado alguém que possa te ajudar em relação a isso. Um amigo, um parente, um técnico, seja quem for, mas coloque alguém naquele dia que possa te incentivar, te motivar, e não que fique com medo junto, né? Aspectos técnicos. Frequência de braçada. A frequência de braçada, né, que é o... quantas braçadas você dá por minuto, ela é muito legal. Mas como é que você vai medir isso? Você vai medir isso com o tempo, né? Vai medir lá. Você pode ter o cronômetro, que tem essa função, alguns cronômetros, né, de medir a frequência de braçadas, mas se você quiser medir a sua, você pega, dispara, dá uma olhadinha no cronômetro, pá, zero. Aí conta uma, duas, três, quatro, cinco, conta quantas braçadas você dá em 15 segundos. Multiplica por quatro, que vai dar um minuto, né? Então, vai lá. Em 15 segundos eu fiz 15 braçadas. 15 braçadas vezes 4, né, pra dar um minuto. São 60 braçadas por minuto. Então, isso é frequência de braçada. Tá bom? É muito legal a frequência de braçada porque ela mostra como você tá em relação a ritmo e também como você tá em relação a cansaço, hipotermia ou qualquer outra coisa que aconteça. Porque se a frequência de braçada cai demais é porque alguma coisa errada tá acontecendo. Pode ser cansaço, pode ser hipotermia, pode ser qualquer coisa. Então, quando você nada à noite, você ter essa percepção de frequência de braçada é muito legal. E essa percepção pode ser através do barulho. Quando você tá nadando na piscina, tchum, 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 tchum. Esse ritmo, né? Aí, quando você vai à noite, tchum, 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 tchum. Você sabe que tá na frequência de braçada ideal. Então, nadar à noite é como se você estivesse cego. Nunca fui cego, graças a Deus. Mas, assim, é como se você fechasse o olho e conseguisse perceber esses detalhes que passam despercebidos no dia a dia. Ritmo de nado, que é o nosso tema da semana, né? Da semana da maratona aquática. A 1, a 2, a 3 é a percepção de esforço. Então, assim, à noite, essa percepção fica mais aflorada ainda. Porque você não tem referência externa. É o barquinho ali ou o caiaque do seu lado e você não tem referência das coisas passando. Se você não tem a percepção da correnteza, se tá contra, se tá a favor, se o vento, como tá, se você não tem essa percepção da natureza, né? Que é difícil ter, porque a gente não vivencia isso todo dia, você tem a percepção das suas zonas de treinamento, da percepção. Então, é muito importante isso. Assistam, se inscreve na semana da maratona aquática que eu falo. Vocês vão ver o quanto é importante essa percepção de esforço. E aí você nada através da percepção de esforço e consegue perceber muito melhor. Então, isso é muito importante. Outro aspecto, alinhamento e distanciamento do barco. O alinhamento, quando a gente respira pra um lado só, né? Isso já aconteceu com muitos atletas, tá nadando, aí quando respira pro lado direito, por exemplo, Entra a braçada esquerda e na hora de fazer o rolamento, a braçada dá uma cruzadinha. Quando tá na piscina, a gente não percebe isso, porque tem a linha ali no meio da piscina e tem a raia. Então, a gente não percebe esse desvio, né? Em compensação, no mar, você não tem essa referência. Então, às vezes, o atleta tá nadando e ele, bum, bate no barco, bate no caiaque, bum, bate no... Então, o alinhamento é muito importante. Nadar uma distância de 5 metros do barco, 3 a 5 metros, né? 3 no mínimo, a 5 metros, não mais que 5 também. Mas ter essa percepção é importante, porque caso você desvie, você tem tempo de voltar. E outra coisa, quando tiver com o barco do lado, não fique estressado com o barco, porque é muito difícil pro barqueiro conseguir sustentar o tempo todo do lado do atleta. Se tem uma corrente a favor, por exemplo, o barco é elevado mais rápido do que o atleta, né? Se tem uma corrente contra, o barco tá com o motor ligado. Então, e o atleta não. Então, é difícil pro barco sustentar. E ele fica numa velocidade lenta, então ele fica mais difícil pro piloto sustentar o barco, né? De ele segurar o barco. Então, às vezes, ele acaba meio que aproximando ou afastando ou indo um pouco pra frente, um pouco pra trás. Então, se for fazer um desafio noturno, o atleta tem que estar preparado pra essas adversidades aí. Não estressar. Porra, o barco tem que ficar do meu lado. Ele tem mesmo. Mas dependendo da condição, dependendo do ritmo do atleta, o barco não consegue se estabilizar ali no mar. Um leme ao pontal, por exemplo, ou uma prova do Bisa, né? Que é lá em Ilha Grande, que o Arthur Pedrosa aproveitar aí pra parabenizar o Arthur Pedrosa, 85 quilômetros nadando também ao redor da Ilha Grande. Um baita de um feito, 23 horas nadando, né? Esses caras são fora da curva, né? O Zé Ferreira que fez o 72, enfim, tem cada atleta assim que é inspiração mesmo, né? Muito legal. Então, alinhamento e distanciamento do barco é muito importante. Tá legal? Então, só recapitulando aqui, primeira coisa, segurança. A stick na cabeça, lanterna de cabeça pra quem tá acompanhando, lanterna de mão, apito, rádio, comunicação com a terra, GPS, avisar alguém de fora. Barcos e caiaques, sempre iluminados, bem iluminados, muito cuidado com os barcos à noite, porque barco à noite pra evento é perigoso, pode atropelar um atleta, pode passar por cima do atleta, então, coloquem os caiaques pra fazer a segurança e o barco pra fazer somente segurança rápida e mesmo assim muito segura na hora de se aproximar do atleta. Boias iluminadas, adaptação ao sono, se adapte antes de nadar à noite, adaptação à alimentação, precisa de uma adaptação alimentar, veja o local antes de entrar nele à noite, veja o local de dia antes de entrar nele à noite, esteja preparado pra controlar o seu medo, claustrofobia, angústia, ansiedade, esteja preparado pra tudo isso, frequência de braçadas, ouvir o barulho da sua braçada no treino, ah, tô em A1, tchá, 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 ouvir isso e levar isso pra hora do seu desafio ou da sua prova, ritmo de nado, percepção de esforço, a 1, a 2, a 3, percepção do ritmo que você tá nadando ali, porque você não tem as suas referências, alinhamento e distanciamento tenha muito foco, tenha muito foco, putz, eu tenho medo, procura pensar na sua braçada, pensa na técnica, pensa no movimento, pensa na frequência de braçada, na percepção, sabe, pensa que é uma oportunidade diferente e muito, é, não sei a palavra, mas é uma coisa que vai trazer muitos benefícios aí pra sua vida também, tá bom? Então tenha foco e tenha calma na hora de nadar à noite, beleza? Falei demais, hein? 36 minutos falando aqui, vamos lá, durante o treino noturno o atleta orienta pelo caiaque? Aqui a pergunta, durante o treino noturno o atleta se orienta pelo caiaque? Exatamente, tá? Pelo caiaque ou pelo barco, se tiver um barco ali do lado, ou caiaque ou barco, ah, mas eu tô com 10 atletas e um caiaque, puta, não vá, não vá, não dá, 10 atletas não vão, ah, não, mas todos os lados do mesmo ritmo, vai chegar um certo momento, dependendo da distância do treino, que esses 10 atletas vão se separar, um vai cansar, o outro vai cansar menos, o outro vai cansar mais, não vai ter paciência de esperar, um vai passar frio, não dá certo, moçada, evitem isso, ah, mas a minha equipe dá certo, beleza, você quer testar, testa, mas é perigoso, não corram esse risco, tá? Eu prezo pela segurança, pelo prazer, e pela que a pessoa volte ali, porque senão não faz sentido, tá bom? Mais perguntas, pessoal, manda bala aqui, só tinha essa perguntinha aqui, eu dei uma boa, peguei o papel aqui, anotei bastante coisa, enquanto isso eu vou lendo as anotações aqui, vou assistir para dar força para o Vilarinho, para o Vilarinho, tá lá, nunca dou, ô louco, você já tem 47? não, velho, não, Michelle, 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 não, tem 37 anos, vamos lá, tô achando que vai rolar um desafio, Samir Barel Noturno, hein, vai, vai rolar um desafio, Samir Barel Noturno, obviamente, quando liberarem as coisas, eu sou muito, é, cauteloso com isso, agora na pandemia, não tô fazendo simulado, não tô fazendo treino, não tô fazendo nada, eu sei que é importante para os atletas, mas é importante para a sociedade, que a gente fique quietinho, se cuidando, para que isso passe logo, né, nunca se sabe o que pode acontecer, mas vou fazer sim, aí, eu vou fazer para o pessoal da Wiener Academia, né, e o pessoal da assessoria, né, eu não vou, não pretendo fazer um evento noturno não, tá moçada, com a meia noturno, por enquanto, não tá nos nossos planos não, tá bom? Vamos lá, quem quiser perguntar, manda na caixa lá, deve ser uma experiência incrível, é uma experiência incrível nadar à noite, tá, vamos lá às 4 da manhã, vai sim, Sônia vai gostar, já arremei caraca durante toda a noite, não sei, vai nadar não, então tem que nadar, que vale a pena, me lembrei da academia que eu frequentava, que aluga uma raia para um cego, ele andava mil vezes melhor que eu, é, cego tem uma percepção incrível, né, na Ilha do Mel, não dá para enxergar um palmo na frente, os caiaques foram todos iluminados, é isso aí, tem que ter caiaque iluminado, senão não enxerga nada, né, lembra apontar, não consegui dormir a tarde antes da prova, mas estava preparado para mandar um tempo, tem um passo lá, né, usa-se boia sinalizadora do nado noturno, pode usar, pode usar a boia, pode usar a boia sinalizadora sim, mas coloca, de preferência, coloca uma luzinha nela, melhor ainda, tá, olha só, uma coisa importante, porque aqui ó, lembrei aqui ó, perguntaram ó, nunca nadei no mar, é possível começar no mar? É possível começar no mar, mas precisa de uma orientação, de quem, entende do mar, e de quem vai estar próximo de você, porque o mar, ele pode ser traiçoeiro, né, então tem que estar bem preparado, uma coisa que eu lembrei, fazendo um simulado noturno, no mar, olha que perigo, muitas vezes, barco de pesca, passa todo apagado, e eles passam rasgando, então, olha só, o barco passou colado, na gente, ele poderia ter atropelado, eu e meu atleta, eu tava com um caiaque, poderia ter atropelado, eu e meu atleta, por quê? Porque eu tava só com um light stick, iluminando o caiaque, eu esqueci minha lanterna de cabeça, e não deu tempo, de eu pegar minha lanterna de mão, olha que perigo, e por que que eles passam assim? Porque a pesca é proibida, em alguns lugares, à noite, então os barcos, eles passam apagados, e às vezes, você não ouve nem o motor do barco, aqueles motorzinhos bem, né, faz pouco barulho, ou se tiver ventando, enfim, não ouve, meu, foi um susto, eu falei, cara, nunca mais saio sem lanterna de cabeça, então, muito cuidado, tá, no mar, é muito perigoso, qual o bisu, pra melhorar a velocidade, na prova de 100? Prova de 100 metros, não é comigo, tá, mas assim, olha só, melhorar a prova de 100 é potência, velocidade, velocidade de ciclo, perna, né, e muita técnica, 100 metros é muita técnica, é uma prova rápida, mas é isso, tá, de uma maneira bem geral aí, tá, pra não fugir muito do assunto, quem quer melhorar em velocidade, tem que trabalhar força, potência, muita perna, muito alinhamento, e muita técnica, tá, aqui em Brasília, os meninos nadam à noite, uma vez por mês, eles colocam uma luz de bicicleta, dentro da boia de sinalização, fica super iluminado, legal, ótimo, mas, coloquem apoio de caiaque aí, nessa água aí, né, água é mais quente à noite, ou não? Eu não sei dizer, viu, Marta, eu acho que, eu não sei dizer, eu acho que não, eu acho que a água é igual, mas eu acho que a sensação térmica é diferente, porque de manhã, com o sol, a sensação térmica é que, dependendo do calor que você tá fora, a hora que você entra, passa frio, né, e, e a noite é o contrário, às vezes tá frio à noite, é a hora que você entra, parece quente, né, é que nem, é, piscina de clube, né, você vai no clube lá, tá frio, quando você entra na água, tá quente, mas você vai na academia, que é quente e fora, você entra na água, você acha que tá frio, eu acho que é mais a sensação térmica, sabe, você tem assessoria em São Paulo, eu tenho assessoria em Campinas, é uma assessoria online, tá bom, Marina, né, tem uma assessoria online, é, é em Campinas, mas, atende o Brasil inteiro, hoje a gente tá atendendo já, 14 estados, diferentes, né, nós temos 186 atletas planilhados, graças a Deus, então, se você tiver interesse, entre em contato, eu mando a apresentação pra você, tá bom, né, do meu passou um barco super veloz, com luzes apagada, e quase pegou um barco com os atletas, então, isso acontece, porque esses barcos, normalmente, são barcos que não poderiam estar ali, né, muitas vezes, e eu aprendi isso com o Renato, da Navegantes, o Renato é um grande técnico, do Rio de Janeiro, né, da equipe Navegantes, e, ele é um cara que manja muito de mar, e ele me ensina muito, e ele comentou isso, ele falou, putz, cara, o barco passa apagado, porque não podia estar ali, né, eu pratico natação em águas abertas, mas eu estou afim de fazer, um percurso mais longo, do que eu estou acostumado a fazer, tem algum treino, para ganhar mais resistência, não existe um treino só, né, não existe uma receita de bolo, existe um planejamento, tá bom, Marcelo, então sim, tem como você ganhar mais resistência, e aí é um planejamento que existe, esse planejamento pode ser montado por um técnico, né, alguma assessoria, algum técnico local que você conheça, e, fazendo propaganda aí do curso já, né, eu tenho um curso, que eu explico sobre planejamento, sobre periodização, sobre as zonas de treinamento, e aí você consegue aprender, e aplicar isso também, tá legal? No Nordeste sim, vamos lá, mais uma pergunta aqui, mais duas perguntas na caixa, ó, quantos simulados noturnos seria o ideal, antes de uma prova? Aí vai depender muito, de cada pessoa, tá bom, Rony? Por exemplo, o Fábio, que foi o último atleta que eu levei no Lema Pontal, eu fiz dois treinos noturnos com ele, ele fez na piscina, porque ele não tinha medo, de nadar à noite no mar, nem na represa, né, e era perceptível isso mesmo, e ele fez esses dois treinos noturnos, para se acostumar com o sono, e com a alimentação, para ele foi suficiente, mas para alguns, eu falo aí, quatro, cinco treinos para mais, tá bom? Então vai depender muito, não tem, como sempre eu digo, né, não tem uma regrinha, mas para cada um, é muito importante, tá bom? Fazer essa avaliação. Se o atleta só tiver a oportunidade de fazer simulado noturno na piscina, resolve? Ajuda muito, tá? Resolver, vai depender do atleta. Se o atleta é um cara que tem medo de nadar à noite no mar, medo de nadar à noite numa represa, pode ser que não resolva, porque ele não vai vivenciar aquele ambiente. Vai resolver a questão do sono, a questão da hidratação, isso vai resolver, vai ser muito bom, mas a questão de estar no ambiente ali à noite, pode ser que não esteja resolvido, e isso é um perigo grande, tá? Eu mesmo fui fazer o meu simulado noturno, porque eu tinha medo de nadar à noite no mar. Eu não me via entrando numa prova nadando à noite, então eu precisava fazer esse simulado e vivenciar isso. E aí eu fui, e graças a Deus que eu fui, porque realmente para mim foi muito intensa a experiência de nadar durante a noite. Muito bem, mais perguntas pessoal, aproveitem, nós estamos com 45 minutos de live, fala Filipão, o Felipe acabou de entrar aqui. Pessoal, vamos lá, mais perguntas ou não? Vamos lá. Obrigado.